Ainda está no IML e o corpo do bebê é encontrado em uma lixeira no bairro de Intermares, lá em Cabedelo. Eu estou ao vivo agora com o Jai Maci Andrade Cabrini. Jai Maci Cabrini tem as informações e agora Jai Maci. Aqui comigo, Jai Maci, ao vivo. Cidade em Ação Olá, Samuco. Olá a todo mundo de casa. Voltamos aqui do Numol e vamos conversar com a doutora Cristiana Helena, que é a chef do Numol, para saber justamente esse caso, Samuco. Já no dia 22 desse mês, completa 30 dias que o corpo daquela criança foi encontrado numa lata de lixo, lá em Termares, em Cabedelo. E como todo mundo soube na época, repercutiu muito esse caso, aquele corpo daquela criança pertence a um casal de estudantes de medicina. Então o que aconteceu? O corpo está aqui no Numol, os exames estão prosseguindo. O que nós vamos saber aqui da doutora Cristiana Helena, é porque esse corpo ainda não foi entregue à família para ser sepultado. A família não quis? A família não requereu? O que está acontecendo? Vamos saber aqui da doutora. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Na verdade, esse corpo está liberado já há bastante tempo para a família. Em outros momentos eu já cheguei a falar sobre essa situação, mas a semana passada eu recebi o advogado da família aqui, que me comunicou que já solicitou à delegada do caso a guarda desse corpo durante o período do inquérito. Então eu entendo com a fala dele que eles virão sim buscar o corpo, mas que vão aguardar a conclusão de todo o inquérito para que eles venham buscar o corpo da criança. O que é que falta ser concluído, doutora, nesse caso? Bom, daqui da nossa parte, a gente ainda não emitiu o laudo porque está aguardando alguns exames, certo? E a questão da investigação lá do inquérito policial aí teria que ver com a delegada se falta alguma coisa. Mas daqui do Numol faltam ainda os exames que foram solicitados e que ainda não foram concluídos. Mesmo assim, se a família quisesse, já podia se aputar? Sim, já podia. Se a família quisesse, o corpo já está liberado para sepultamento, certo? Se a família quiser, está disponível e ele já sim poderia sepultar. Não atrapalha em nada nos exames, vocês vão falar? Exatamente. E nada mais, tudo que era necessário ser coletado para os exames, já foi coletado. Doutora, era um feto ou já era criança? Era um feto, certo? Era um recém-nascido, na verdade. Não era um feto, era um recém-nascido. Porque a estimativa da perita do caso é que ele tinha entre 34 e 35 semanas. E aqui de vocês, esses exames estão previstos para serem liberados? O quanto? Eu não tenho como falar ainda concretamente, mas a gente já pediu... Os exames foram encaminhados para os histológicos, certo? A gente já pediu uma certa agilidade ao laboratório que está fazendo esses exames. E eu acredito que até a próxima semana a gente vai ter esses resultados. Pelos exames que vocês já fizeram até agora, dá para concluir? Foi um aborto provocado? O que foi que aconteceu? É, não dá para a gente falar sobre isso agora, porque foi coletado, sim, o exame toxicológico da mãe e do bebê, certo? Mas esses resultados ainda não saíram. Então a gente não tem como falar se foi um parto prematuro induzido ou se foi um parto prematuro espontâneo. Aborto não foi, porque aborto, só se fala em aborto até a vigésima semana de gestação. E ele já estava entre a 34ª e a 35ª. Mas ele já foi encontrado morto, né? Já, já foi encontrado morto. Quando a pessoa que encontrou o bebê lá no saco, né? Dentro de uma caixinha de sapato, ele já estava morto. Doutora, se a família não quiser, pode ser tido como indigente esse corpo? Bem, se a família não quiser, aí nós tomaremos as providências, né? Para fazer o sepultamento dele. Quando é um corpo de um adulto que é tido como indigente, vocês sepultam ou doam para a universidade? Como é que funciona isso? Quando é um corpo de algum adulto que dá entrada aqui no instituto, mesmo identificado e não reclamado ou ignorado, certo? E não aparece ninguém para identificar essa vítima, a gente manda sepultar. Se for uma vítima, é de violência, certo? Se porventura for uma vítima de morte natural, que veio para cá justamente por não ter identificação e o SVO não recebe vítima sem identificação, então a gente faz o exame, guarda o corpo e esse corpo sim pode ser doado. Existe uma legislação que nos ampara a doar esses corpos para estudo nas universidades. Nesse caso, o corpo tem que passar 30 dias na instituição, tem que ser um corpo de uma morte natural, certo? E depois que passar desses 30 dias, aí a gente inicia o processo de doação propriamente dito. Não é o caso desse bebê? Não, não é o caso desse bebê, porque esse caso trata-se de uma morte violenta. E tem família, né? E tem família, é. Agora uma família que abandonou no lixo, né? Não só pelo fato de ter família, certo? Porque muitas vezes a gente recebe também aqui no instituto vítimas nomeadas com nome, mas que não aparece ninguém para reclamar o corpo, certo? E aí o corpo fica aqui. Todo corpo, quando ele entra no instituto, ele passa a pertencer ao Estado, certo? Então a gente pode dispor desse corpo aqui o tempo que for necessário para que a gente esgote todas as possibilidades, todas as necessidades para se estabelecer essa causa de óbito, né? Então assim, quando a gente libera, então a gente entrega para a família para fazer o sepultamento. Mas a gente tem que ter esse rastreio também, porque se houver futuramente uma necessidade de uma exumação, a gente precisa saber onde esse corpo foi sepultado, precisa saber quem foi o familiar que recebeu o corpo aqui, tanto que a gente só entrega corpos aqui a familiares legalmente reconhecidos, certo? Com documentação que comprove que a pessoa realmente é um familiar da vítima. Muito obrigado, doutora. Explicações aí muito claras, Samuca. É que se a família quisesse, já teria levado o corpinho do bebê ou da criança, do recém-nascido, para ser enterrado. E como a doutora falou aqui, só relembrando, na próxima semana, todos os exames que o IML está fazendo, que o NUMOL está fazendo, serão concluídos. Então não terá mais motivo da família não querer sepultar esse corpo. E aí se negarem é porque não querem, assim como jogarem no lixo, né? Quem sabe o que pode acontecer. Mas aí o IML tomará as providências se acontecer esse caso. Mas pelo que a doutora falou, realmente a família pediu para liberar o corpo, para ter o corpo para sepultar, só depois que todo o inquérito for concluído, tanto aqui, né? No IML, no GEMOL, quanto na Polícia Civil. Voltamos aos estúdios. Tá aí, ó. Tá aí a informação, não é? Nós vamos aguardar. Toda a informação, o nosso... É... Jai Marci Cabrini trazendo tudo. Minha gente, é o seguinte. É fogo, né? Olha aí, o cara botou a criança ali. Ele, estudante de medicina. A mãe também. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então vamos...